Olá galera da hematologia, Valber, estamos novamente aqui para comentarmos sobre essa enquete que nós fizemos, onde nós colocamos a imagem do equipamento, do laudo do equipamento e algumas imagens mais a frente que a gente vai comentar. E no enunciado nós colocamos assim, paciente do sexo masculino de 35 anos com hipótese diagnóstica de esplenomegalia, febre e pancitopenia. Qual das alternativas abaixo seria o diagnóstico do paciente? E aí nós colocamos a alternativa A, mieloma múltiplo, alternativa B, leucemia aguda, alternativa C, calazar, alternativa D, aplasia de medula óssea, alternativa E, leucemia de células plasmáticas. E aí nós observamos que o laudo do equipamento, ele mostra uma pancitopenia, onde nós temos 1.650 leucócitos com 21,9 de hematópto, 7,06 de hemoglobina e 89 mil plaquetas, Valber. Esse tipo de exame, Humberto, ele é muito comum no nosso serviço. Nosso serviço é um serviço especializado em hematologia. Então, esse tipo de pancitopenia aqui pode gerar exatamente essas opções, né? A gente pode pensar nessas opções de diagnóstico. Mieloma múltiplo, que às vezes não é tão comum a pancitopenia, né? Mas a gente tem a leucemia aguda, calazar, quer dizer, essas opções que a gente quando pega aqui a gente fica tentando avaliar o que pode ser. Agora, o que chamou a atenção foi exatamente o que nós encontramos na lâmina, né, Humberto? Exatamente. Aí, quando fomos para a lâmina, nós observamos um quadro onde apresentava rolô, né? Rolô e algumas células linfóides com características plasmocitoides. O rolô clássico, né, que vocês estão observando aí, não geraria nenhuma dúvida, né? Porém, em nosso serviço, a gente ainda usa uma maneira para se certificar, Humberto. Exatamente. A gente faz essa diluição 1 para 2, que é uma diluição in vitro, com soro fisiológico. E aí, realmente, confirmou-se o rolô, né? Vocês podem ver aí que tem um empilhamento de hemácias, bem característico do rolô. E aí, assim, nas respostas dos participantes, as pessoas que responderam a essa enquete, Valderto, na grande maioria, respondeu de cara logo a alternativa A, que é a mieloma múltiplo, e que, normalmente, é onde nós costumamos mais encontrar esse quadro que nós temos aqui, né, a pancitofenia e, principalmente, assim, a presença maciça desse rolô. Só lembrando, né, que o rolô não é uma coisa que é patogênico amônico do mieloma múltiplo, né? Então, existem outras situações que ele pode apresentar. Uma outra coisa que eu queria falar, Humberto, é que, ao optar por mieloma múltiplo, a gente tem que levar em consideração um detalhe, a idade. Então, a idade desse paciente não era uma idade onde o mieloma múltiplo costuma se apresentar. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Exatamente. Então, a maioria do pessoal terminou optando pela alternativa A, e, assim, até é a primeira opção quando a gente encontra um rolô tão expressivo. Porém, como o Valberto falou, várias outras situações, inclusive situações inflamatórias ou situações onde nós encontramos um aumento das proteínas plasmáticas, um aumento de fibrinogênio, costuma apresentar também o rolô. Então, não é exclusivo de mieloma e foi principalmente por isso que nós colocamos esse caso para mostrar realmente que não é exclusivo de mieloma. Por que a resposta, Valberto, desse caso? É o seguinte. Nosso serviço, como eu disse, é um serviço especializado. Nesta situação, foi feito o mielograma no mesmo dia, né? Então, para a nossa surpresa, minha e de Humberto, o que o achado foi exatamente uma atividade macrofágica aumentada, com presença exatamente de Leishmanage. Então, a opção seria exatamente Calasai. Calasai. Exatamente. A resposta desse caso é o Calasai, que nós resolvemos compartilhar com vocês, justamente para a gente mostrar que existem essa questão que nem sempre é o que se parece mais ser. Então, nesse caso aí se parecia realmente mais com o quadro de mieloma, mas não se confirmou e sim se confirmou um quadro de Calasai. Valeu, obrigado pela participação e até o próximo caso. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.